Música Nós estamos aqui na SP Arte, décima edição. Estamos celebrando uma trajetória de muito sucesso. Hoje temos aqui no pavilhão da Bienal mais de 2 mil artistas do Brasil e do exterior, 7 estados da federação representados e 17 países. É uma grande celebração em torno da arte contemporânea e da arte do século XX. Eu estou muito contente de estar presenciando essa transição e essa mudança do mercado de arte brasileiro para um mercado completamente integrado no sistema global e internacional das artes. Música Bom, são 10 anos de SP Arte e a gente está muito feliz de participar dessa grande feira que se tornou uma das maiores feiras de arte contemporânea no mundo. E Guatemi participa aqui há mais de 7 anos com eles, em especial com a Fernanda, que é uma baita parceira que fez essa feira crescer e ser essa coisa incrível que transformou São Paulo num grande polo de arte. A gente fica feliz também de poder estar há muitos anos contribuindo com as doações. São doações que a Guatemi faz para vários museus, em especial para a Pinacoteca e para o MAC aqui em São Paulo. Já tem um acervo bastante importante de doações feitas pela nossa companhia. Música Nessa edição da SP Arte, o Guatemi está unindo dois importantes pilares, a inovação e a arte contemporânea. A grande novidade é o Google Glass, onde vocês vão poder interagir com a obra de arte e conhecer a trajetória das atividades de arte contemporânea da Guatemi. E no final vocês vão poder tirar uma foto com o Google Glass e compartilhar nas redes sociais. São vidros metade reflexivos e metade transparentes. Então quando você se movimenta na frente da obra, o seu reflexo aparece e desaparece. Música 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 Música